Salve galera, voltando com o Detonado CiproFunter 3 versão do PS1 Deixa aquele like agora no início do vídeo e no final quero comentários Vamos carregar aqui o nosso save, o nosso memory card Antigamente usava memory card, então não se espante com a palavra memory card Os mais antigos saberão Vamos lá Washington DC, sala de audiência do Senado Vamos lá, continuar Vamos continuar aqui o joguinho CiproFunter Gay, han tomado a dois agentes como rehenes no vestíbulo do Senado Recibido, em caminho Creía que tenías controlada a Aramor Que demonios faz ela aqui? Não podia seguirla mientras testificava, ou sim? Como eliminado a Haden, só podemos dar por hecho que o liderazgo está cambiando de mano rapidamente dentro do controle A necessitamos viva De acuerdos, Teresa espera aqui a los refuerzos Vou por Aramor Bem, vai ter que esperar os reforços aqui E vamos apurar aí o que está acontecendo no jogo Vamos ver as armas que nós iniciamos sem armas Nossa, só iniciamos de pistolinha aqui Vai de pistolinha mesmo, então vai de pistolinha mesmo Devagarzinho aqui sem pressa né mano Toma otário, mete a cara mais assim não Aprende Vai volta Volta que bonito mano, agora ganhamos uma Uma espécima de use Só que esses caras estão vendo muito Caraca meu irmão Mano, não deu O cara dropou ali velho Ou era 2 Bem, isso aí já é a primeira morte Aí não vou nem editar galera, vou nem editar Certo, normal morrer Certo Montou invencível o cara ali ó Caramba, o cara ainda me acertou ainda velho Também descontei nisso Descontei nisso também Vai dropar um cara aqui ó Vai dropar um cara aqui ó Banheiro Porra mano Caraca meu irmão Os caras tão Tão massageando não Mané Os caras tão massageando Mano, os caras tão de colete cara Aí fica complicado Não dá nem pra dar Dar tiro no peito deles Que ele tá de colete Tá ligado Aí só tem teco na cara Cabeça cara Parece que Ah, tá dando mole Não é não galera É que o jogo Ah lá O cara dropou do nada Vocês viram mano Não, e depois vocês falam Que eu sou maluco né O jogo tá Nas últimas fases Tá roubando Não quer que eu passe Mas eu vou passar Aqui no banheiro Aqui ó No banheiro Ó No banheiro vai ter um escandango também Estão conversando Cadê os caras mano Era pra tá aqui Olha lá Mijando Toma seu otário Adoro fazer isso Viu a sequência de morte aí Eu morro também Mas tomei mato bonito também né galera Eu só não tomo prejuízo não Eu jogo bem também mano Tanto que eu tô aqui no final do jogo né Galera Não esquece de deixar aquele like E comentar também Eu gosto da participação de vocês Olha que câmera bacana velho Me lembrou O Metal Kia do PS1 Não dessa velocidade A gente acaba se arrastando né Sala de controle Controle das portas Truquezinho não meter a cara direto Ó o maluquinho aí ó Vai fi Tá pensando que é malano? Tá pensando que eu tô de bobeira né Tô na mesma sala Só que eu tô com a porta aberta Já matei uns candanguinhos aqui Ali também Tem que ficar sempre de olho mano Sempre de olho pra não dar mole né Galera acho que esse jogo aqui é fácil Isso é nada Que que tem aqui Eita porra Tá tão armado legal Assim Porra mano Na moral a arma Na hora que eu botei a mira num cara A arma carregou Na hora que eu fui pro outro Nossa As armas acabaram me Porra velho Porra velho Estão de sacanagem Toma aí ó Seus otário Eu nem vi essa parada aqui ó Opa 4G3 Eita ferra Mas tem pouca bala O problema é esse Não adianta ter arma ser boa E ter pouca bala Eu preciso de bastante bala Tô trocando com esses caras aí de colete Aqui eu já entrei não já Ah já entrei aqui já Complicado mano Aqui é meio complicado Me complicado Caraca mano Só vale tiro na cabeça Filhote Não adianta nem questionar Só vale tiro na cabeça Ah lá mano Que isso Quase que eu morri mano A arma carregou na hora errada Graças por rescatar Uau De nada A quantas bombas nos enfrentamos A 20 E detonarão em 5 minutos A menos que encontremos O código de anulación Maldita sea Conceria esse código Mano os caras deram sufoco em mim Ah ficou uma arma lá em cima Mas não dá pra pegar Vamos dar uma olhada aqui Rapidão As vezes o que atrapalha Que as vezes os caras dropam Pra quem não sabe o que é dropar Eles aparecem magicamente Na tua frente Ou nas tuas costas Entendeu Isso te quebra bonito Lindamente Acaba te dificultando Opa Os caras estão espalhando bombas Por toda parte Então a gente vai ter que tentar Impedir eles Deixa eu dar uma olhada aqui No banheiro Aqui No banheiro não tem nada Eu já vim aqui Já É realmente Aqui as vezes a gente fica Um pouco perdido Mas é normal Ah mas Acessa o mapa É mesmo Opa Já to vendo de frente A gente vai ver os caras aí Caramba mano Na hora que tu coloca Na cabeça do cara Jesus Na hora que tu coloca Na cabeça do cara O negócio Carrega Entendeu Tá certo Vamos se concentrar Não é aqui não É Não Corredores são muito parecidos Esses corredores Ah Eu tava aqui Né isso É Tava aqui Beleza Eu poderia até Passar uma vez Galera E gravar Depois de saber Mas eu prefiro Eu prefiro ter A experiência De estar jogando Como se fosse a primeira vez Olha o maluco ali É o Logan Disparam para matar É o Logan Disparem para matar Os caras estão Blindados Não sei que vai ter Um corredor aqui Que vai vir Dois Mano Esses dois Olha isso Mano Olha isso Nossa Só vale tiro na cabeça Não tem outro tiro Você tá entendendo Isso que quebra Tirar no corpo Não adianta Nada no elevador Deixa eu ver aqui O mapa aqui Rapidão O mapa dá alguma localização Pra gente Ah tá Entendi Aqui ó Aqui dentro Inserir aqui né Não é aqui Que o mapa tá mostrando Engraçado que é nessa porta Ah nessa porta Aqui o mapa tá mostrando Tem outro lugar Pra entrar nessa porta Eu creio que não Ah tá Tá Mano Tá fogo Mano Mano Bati de frente Com os caras Que susto Galera Que susto Nossa Nossa Mano Mano Os caras Tão fazendo Quilo Menino Eu não esperava Os caras Estar ali Mano Sinceridade Mesmo Caramba Esse Tudo de aqui É sinistro Eu tô na sala Que era pra mim Entrar Não tô Isso Vamos lá O que que tem nessa sala aqui Cara Que importante Aparentemente é nada Examinar o quadro Porra Abriu fogo É o agente Loga Nossa Agora eu escapei Ok Os homens de Mara Estão assustados As bombas Hã sido neutralizadas E agora Estão secuestrando Um trem Del metro Para escapar Como pode chegar Aí abaixo Há um ascensor No edificio Com o que podras Bajar Vou Há Bem Vamos lá Do mapa Aqui Pegamos o elevador Hum Vai ser complicado Chegar nesse elevador Sem Sem Confronte Porra Mano Nunca conseguirás detenerme No gold мощ Minha Amido Luci Nove O que vai Sabième É Es carreira Em O que vai Tem not ニ Vá tá lá filho nossa passamos aí finalmente mais uma fase aí completa e aí foi complicado velho foi complicado beleza nos vemos no próximo capítulo ou ali já volta em torno